Mais uma semana começando e que bom ter a sua companhia nesta segunda-feira, dia 27 de abril. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TVU Jornal. E vamos então aos assuntos de hoje. Votoporanga registra 14 casos confirmados da Covid-19. Hoje tem sessão na Câmara de Votoporanga, por enquanto. São oito projetos previstos para votação. A Secretaria de Assistência Social orienta sobre cadastro no auxílio emergencial. Falando nisso, a Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje o SACS em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial e agente de passo calendário. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Unidade de Saúde da Família, Daniele Cristina Lamana, alterará a data do horário do trabalhador a partir de hoje. A Prefeitura amplia projetos de mapeamento e monitoramento de idosos e pessoas acamadas para todas as regiões da cidade. O trabalho conta com uma central de atendimento estruturada. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. O município de Votoporanga apresenta 14 casos. casos confirmados para a Covid-19, sendo oito curados e seis em tratamento e monitoramento. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Votoporanga ontem à tarde. Quanto às internações aqui na cidade, no momento um paciente suspeito e um confirmado encontram-se internados em ala. O município de Votoporanga registra dez casos notificados como suspeitos de coronavírus, sendo destes sete profissionais da saúde. No momento, 141 casos estão com resultado negativo para coronavírus. Sobre os casos que estão em monitoramento domiciliar, que são acompanhados por uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde, atualmente são 199. E é importante a gente lembrar que a Secretaria disponibiliza um telefone 24 horas e gratuito para você que tiver alguma dúvida entrar em contato. Anota aí, é o 0800-771-8070. Nós vamos conferir na tela aqui agora, nós citamos, né? São 14 pacientes confirmados com coronavírus e vamos saber os bairros que esses pacientes moram, né? Então, no Pozo Bom, são quatro casos confirmados. Chácara Aviação, San Remo, Vila Marim, Jardim Botura, Jardim Marim, Coab Cris, Parque Guarani, Chácara Paineiras, Pacaembu e São João, com um caso confirmado em cada bairro. A gente lembra, né? Que vale aí o alerta para a gente continuar tomando todas as medidas de prevenção, lavar sempre a mão com água e sabão, fazer uso do álcool gel e também, claro, evitar aglomeração. E se você puder, fique em isolamento social. Por conta da pandemia do coronavírus, o governo federal sancionou um auxílio emergencial no valor de 600 reais. Para ajudar a população aqui em Votuporanga, que tem direito a esse benefício, se cadastrar no site ou no aplicativo, a Secretaria de Assistência Social informou que está disponibilizando aí as unidades de assistência social para fazer esse tipo de atendimento. Sobre isso, a gente fala agora com Danilo Arruio Martins, que tem mais detalhes. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV ou Jornal. Antes de mais nada, só para lembrar para você, quem nos assiste, que nossa equipe está usando máscara para se proteger. O cinegrafista Carlos Nunes, nesse momento, está de máscara. E eu tirei a minha, está aqui agora para a gente poder fazer essa gravação. Muitas pessoas, a gente tem visto, estão com dificuldade para poder receber aí esse auxílio emergencial do governo federal. E, por conta disso, a Secretaria de Assistência Social aqui de Votuporanga está orientando as pessoas, ajudando as pessoas que têm dificuldades. Para isso, eu converso agora com o secretário de Assistência Social de Votuporanga, o Tiago Francisco, para ele falar para a gente como é que está sendo feito esse trabalho. Primeiramente, secretário, obrigado pela sua entrevista. Gostaria que o senhor explicasse, por favor, para as pessoas que nos assistem, como é que está sendo essa ajuda de vocês para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Danilo, as nossas unidades de Votuporanga, lá nos bairros, os CREAS, 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 CREAN, acolhimento, e a nossa equipe aqui da CEASO, estão atendendo a população. Dá cinco horas por dia, na parte da manhã, das oito da manhã ao meio-dia, e dá uma às cinco da tarde, para atender a população mais caramba, está tendo dificuldade. Pode ir até as nossas unidades, que lá tem uma equipe, com o sistema, que está lá orientando, ajudando as pessoas que têm dificuldade de entrar no celular, porque recebe um código para estar fazendo. Então, a nossa equipe, as nossas unidades estão ajudando a receber esse código, a consultar, tudo certinho, vendo as informações, porque tem pessoas que estão com problema no CPF e estão dando inválido. Então, essa equipe está orientando elas. Bem, secretário, as pessoas, como nós dissemos, estão com dificuldades de entrarem no sistema. E, no caso, vocês conseguem entrar facilmente? Tem algum outro meio que facilite esse trabalho para vocês? Como é que está sendo isso? Ou se também está havendo algum tipo de dificuldade? Danilo, o sistema está saindo fora do ar, está caindo diretamente. Mas, na semana passada, ficou dois dias sem o sistema. O sistema da Caixa está caindo, porque é muita gente, ao mesmo momento, tentando acessar o sistema. Então, está com dificuldade também. As nossas unidades, como a população também. Então, para todo mundo saber, não é só as nossas unidades que estão sem o sistema, e nem a população. É o Brasil todo que o sistema não está comportando a população. Mas, então, é importante que as pessoas, mesmo com essas dificuldades, continuem procurando vocês para que vocês possam estar ajudando da melhor maneira possível para que consigam entrar no sistema e poder, depois, no futuro, receber essa ajuda. Sim, pode continuar procurando, porque nós ficamos ligados o dia inteiro no sistema para saber a hora que volta o sistema. A hora que volta o sistema, nós estamos atendendo a população, para poder ajudar o mais rápido possível a população a receber. Porque tem que abaixar o Caixa Tem, o aplicativo, quem não tem a conta. Então, o pessoal está ajudando também a abaixar o aplicativo Caixa Tem nas nossas unidades. Bom, só para reforçar, mas nesse momento a gente vê que tem aqui as cadeiras, que o pessoal já já vai estar chegando para poder ser atendido. Reforçando aí os dias e horários de atendimento, por favor. A partir de hoje, as nossas unidades estão atendendo de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. É até meio-dia, agora não. A partir de hoje, as nossas unidades estão abertas das oito da manhã às cinco da tarde para atender a população. Para finalizarmos, para que as pessoas possam saber, além disso que vocês estão realizando, alguma outra ou outras ações que vocês estão realizando, no sentido de ajudar essas pessoas? Sim, estamos também trabalhando com acesso emergencial, atendendo as famílias, mas que a gente, vou te pôr, aqui na Secretaria, você está vendo, é onde nós atendemos, a média de 50 a 60 famílias por dia. Aqui nas unidades nossas, do CREAS, e na unidade aqui da CEAS, também atendendo a população. Quem tiver alguma dúvida, tem algum telefone para contato, para informações? Pode ligar aqui na Secretaria da Assistência, 3426-2600. Ok, secretário, mais uma vez, obrigado pela sua participação no TV O Jornal. Obrigado. Isso aí, portanto, então, você que tem dificuldades, você que pretende receber esse auxílio emergencial do governo, pode estar se dirigindo nesses locais, que o secretário disse, para poder receber essa ajuda, para conseguir esse benefício. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arruio Martins, para o TV O Jornal. Obrigada, Danilo. E reforçando, então, que se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria de Assistência Social, ou com uma das unidades do CREAS. E a Caixa Econômica Federal começa a liberar, nesta segunda-feira, os saques em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial depositados nas poupanças digitais do banco. Esses depósitos foram feitos para os beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não possuem conta em outro banco. A liberação de saques em dinheiro segue um calendário que depende da data de nascimento do beneficiário, que vai de hoje até o dia 5 de maio. Nós vamos conferir agora aqui na tela, né, esse calendário. Por exemplo, ó, de 27 hoje, então, 27 de abril, podem sacar pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. 28 de abril, amanhã, nascidos em março e abril. Podem sacar os nascidos em maio e junho, no dia 29 de abril. 30 de abril, os nascidos em julho e agosto. No dia 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro. E no dia 5 de maio, os nascidos em novembro e dezembro. E mudando agora um pouco de assunto, né, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Voto Poranga, segundo o divulgado pela Casa de Leis, no site. São oito projetos previstos para votação. Sete são de autoria do Poder Executivo, a maioria trata sobre abertura de crédito adicional especial ou suplementar, que juntos somam R$ 771 mil. Outra proposta do Executivo busca autorização para filiar o município junto ao Consórcio de Turismo Intermunicipal da região turística Maravilhas do Rio Grande. Um outro projeto também do Executivo institui o plano diretor participativo, cria o Conselho da Cidade e dá outras providências. O vereador Osmair Ferrari apresenta um projeto para homenagear com o nome de rua Oswaldo Fernandes Gimenez. É importante a gente lembrar que a sessão da Câmara tem início às 6 horas da tarde e é transmitida ao vivo pela TV Unifev. Não está permitida a presença da comunidade lá no plenário. É uma forma de prevenção adotada pela Casa de Leis, então a sessão é aberta apenas para vereadores, servidores da Câmara Municipal e imprensa. A gente reforça. Se você quiser acompanhar, é importante a gente acompanhar. E se você quiser saber tudo o que acontece no Legislativo, nessa reunião, nessa sessão ordinária, às 6 horas da tarde a TV Unifev estará ao vivo, direto lá da Câmara, para levar até você as principais informações. A gente muda de assunto novamente, nós vamos falar agora sobre a saúde. A Secretaria Municipal da Prefeitura de Votoporanga informa que a Unidade de Saúde da Família, Daniele Cristina Lamana, vai alterar a data do horário do trabalhador. Isso vale a partir de hoje. Nós vamos falar agora com o Gabriel Duranes, que tem mais informações. Gabriel, uma boa tarde. Oi, Stephanie. Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham o TV ou o Jornal. A unidade que atendia em horário especial de atendimento, das 5 horas da tarde às 7 horas da noite, às terças e quintas-feiras, agora vai passar a atender às segundas e às terças-feiras. Nesses dois dias, a população vai poder acessar o serviço em horário estendido, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Lembrando que às quartas, quintas e sextas-feiras, os atendimentos continuam em horário normal e que são das 7 da manhã às 5 horas da tarde. O horário do trabalhador, reforçando, ele serve para atender a população que trabalha e não pode se deslocar até a unidade em horário comercial. A unidade de saúde da família, Daniele Cristine Lamana, está em nova sede, na rua Valdemar Carvalho de Souza, número 1602, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A unidade atende 4.200 pessoas entre os bairros Residencial Bortolotti, Parque das Nações, Célio Honório, Jardim Morini e também Jardim Itália. Cinco unidades de saúde implantaram o horário do trabalhador. O consultório municipal 6, Dr. Osvaldo da Cruz Oliveira Júnior, também o consultório municipal 9, Dr. Walter Eleutério Rodrigues, a USF 5, Josefina Pirotelo Pesciotto, também o consultório municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda e a Policlínica Municipal, Dr. Alberto Carlos Pesciotto. E também, além dessas unidades, também em horário do trabalhador, temos a USF 4, Carmen Martim Maria Moretin, também a Paz 3, Dr. Jonas Pires Correia, o consultório municipal 1, Jerônimo Figueira da Costa Neto, o consultório municipal 2, Dr. Gumercindo Hernandes Morales. E, além desses, também o consultório municipal 3, Dr. Joel Pereira dos Santos, o consultório municipal 5, Dr. Rui Pedroso e o consultório municipal 8, Dr. Martiniano Salgado. Stephanie, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriel. E a Prefeitura de Votoparanga ampliou o projeto pioneiro de mapeamento e monitoramento de idosos e pessoas acamadas para todas as regiões da cidade. O trabalho que começou com 1.186 pessoas idosas e acamadas no consultório municipal Dr. Jamilo Elias Zeituni, no bairro Vila Paz, já conta com uma central de atendimento estruturada pela Prefeitura em uma sala no centro do empreendedor, de onde estão sendo feitas as ligações para 17.500 idosos de todas as regiões da cidade. Até o momento, a Secretaria da Saúde já entrou em contato com 2.069 pessoas cadastradas em 5 unidades de saúde. O objetivo principal desse projeto é reduzir os casos graves de internações por síndrome respiratória aguda através do acompanhamento dos grupos de risco formado por idosos e acamados. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre o uso e descarte correto de máscaras. E vai se preparando, viu? Porque na sexta-feira, dia 1º, feriado, tem live solidária com o grupo por acaso. Os detalhes a gente te conta no próximo bloco, então não saia daí, que o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e agora com uma notícia do setor policial. Um homem de 33 anos foi morto com golpes de faca quando estava em casa no bairro Jardim Carobeiras, aqui em Votoporanga. Isso aconteceu ontem. De acordo com a Polícia Civil, o autor se apresentou à polícia horas depois, confessando o crime. Ele informou que havia levado a moto da vítima, além de dois celulares e uma bolsa. A polícia pediu prisão preventiva do assaltante por ter se apresentado à delegacia. O caso foi registrado como latrocínio. E em tempos de pandemia, por razão do coronavírus, o uso de máscara tem sido constante. A Prefeitura de Votoporanga informou que, independentemente do tipo de máscara, o uso e descarte corretos são fundamentais para garantir a eficácia no controle e redução da transmissibilidade do novo vírus. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por se tratar de material contaminado, as máscaras descartáveis comuns não podem ser dispensadas inadequadamente no lixo orgânico ou junto a materiais recicláveis. Sendo assim, é necessário que a população em geral envolva a máscara utilizada em sacos plásticos e descarte em lixo comum. A máscara descartável usada pela população não deve ser usada por um longo período. A recomendação da Anvisa é de que no máximo 3 horas. Além disso, é necessário trocá-la sempre que estiver úmida com sujeira aparente ou danificada. Ao contrário das máscaras descartáveis, as de tecido podem ser lavadas e reutilizadas regularmente. Entretanto, a Anvisa recomenda evitar mais que 30 lavagens. Para isso, alguns cuidados devem ser mantidos. A gente vai conferir agora aqui na tela quais são esses cuidados. Olha só. Lavar a máscara separadamente. Lavar previamente com água e sabão neutro. Deixar de molho na água, sabão e água sanitária ou equivalente. Recomenda-se aí deixar de molho de 20 a 30 minutos. É importante também deixar secar, não usar essa máscara úmida. Passar com ferro quente e guardar a máscara em recipiente fechado. Essas são as orientações, então, reforçando da Anvisa. E na última quarta-feira, o prefeito João Dado assinou o decreto 12.262, dia então 22 de abril, que reforça a necessidade do uso da máscara facial aos clientes que adentrarem qualquer estabelecimento comercial do município. Além disso, todo ponto comercial, inclusive aquele localizado fora da área central da cidade, não deve permitir a entrada de clientes sem a utilização da máscara facial. Para a devida higienização dos clientes, os estabelecimentos devem disponibilizar na entrada álcool em gel 70% para desinfecção das mãos. E olha só, nesta sexta-feira, o grupo de samba, por acaso, fará uma live solidária pelo canal do YouTube da TV Unifev. A gente volta a falar com o Gabriel Duranes, que tem mais detalhes sobre essa live, viu? Que além de manter aí a população, de certa forma, uma forma de entretenimento, né? Vai também ajudar uma causa bem legal aqui em Votoporeca. Gabriel, é com você. Oi, Stephanie. Estou de volta aqui no TV Unifev. Mas agora para falar sobre essa live, né? Como você disse, vai ser na sexta-feira e será realizada a partir da uma hora da tarde. O grupo, por acaso, vai estar nessa live fazendo esse show para ajudar na campanha Votô Solidária, que ganhou grande repercussão aqui na cidade. As arrecadações serão destinadas para 25 instituições filantrópicas aqui da cidade. E todas essas arrecadações antecipadas de alimentos, também materiais de higiene pessoal e também de limpeza podem ser feitas diretamente no ponto central, que fica na Realpec, na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Tietê. E ligando também para a Polícia Militar, pelo número 3421-5323, as doações são recolhidas diretamente na residência de quem quiser fazer essas doações. E quem desejar assistir essa live, já pode se inscrever no canal da TV Unifev, que é youtube.com.br tvunifev2. Repetindo, unifev... Desculpa, youtube.com.br barra tvunifev2. E lembrando que essa live é nessa sexta-feira, dia 1º de maio, a partir da 1h da tarde. Então, não percam essa live. Eu volto com você aí no estúdio. E a gente fala agora sobre Unifev, as inscrições para o vestibular de medicina da instituição seguem abertas. Será formada a nona turma do curso. Então, se você tem interesse, entra no site unifev.edu.br barra med2020 e faça sua inscrição. Por conta da pandemia do coronavírus, a data do vestibular do processo seletivo foi adiada. A prova será realizada no dia 5 de julho, mas, reforçando, as inscrições estão abertas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o curso de medicina da Unifev e até mesmo fazer a sua inscrição, entra no site que lá você encontra todas as informações. unifev.edu.br Entra lá e faça sua inscrição. E a gente fala agora sobre a previsão do tempo. A semana começou bastante ensolarada e, segundo o portal Climatempo, o ar seco e quente devem predominar no estado. A segunda-feira será de sol, com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva, pelo menos até o final de semana. Hoje, em Américo de Campos, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Em Magda, a mínima é de 17, a máxima é de 30, e aqui em Votoporanga, os termômetros ficam entre 18 e 30 graus. Neste momento aqui na cidade, segundo o portal Climatempo, a temperatura é de 29 graus. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui, mas eu te lembro que às 6 horas da tarde tem transmissão ao vivo da sessão da Câmara de Votoporanga. Oito projetos para hoje, mas, além disso, tem também o pronunciamento dos vereadores. Então, às 6 horas da tarde, não perca. Então, a gente fica por aqui. Uma excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho